O primeiro PL de autoria do deputado estadual do PMDB, Luiz Fernando Vampiro, institui o selo Empresa Amiga da Terceira Idade. Segundo o projeto, receberão o selo aquelas empresas que contribuírem para o emprego, assistência e inserção social de catarinenses com mais de 60 anos de idade. O selo deverá ser entregue uma vez por ano pelo governo do Estado. Se uma empresa de contabilidade tem, dentre os seus funcionários do quadro efetivo, 20 funcionários, um deles tem mais de 60 anos, ele já pode ser considerado uma empresa amiga da terceira idade, isso para propiciar e fomentar essa oportunidade de emprego aos mais de 60 anos e também aquelas empresas que ajudarem a manter ou fizerem campanha ou, obviamente, ajudarem significativamente as instituições que trabalham especificamente com os cuidados, o selo, a hospedaria das pessoas acima de 60 anos. É um objetivo de reconhecimento àquela população que teve, obviamente, um trabalho e, a partir desse momento, tem que ser zelada pelo poder público. O outro projeto de lei que beneficia idosos em Santa Catarina e que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos é de autoria do deputado estadual Aldo Schneider, também do PMDB. A proposta isenta pessoas com idade de 60 anos ou mais de ter que pagar para usar banheiros públicos em qualquer lugar do Estado. Os dois projetos de lei agora seguem para votação em plenário.